Toque Sanfoneiro Toque Sanfoneiro Toque Sanfoneiro Porque a gente quer se espalda Toque Sanfoneiro Toque Porque a gente quer dançar Dedo no flor é bandeirada Mão nossa bomba é desabubada E no triângulo é triângulo E dedo no cara é torna rosada Dedo no flor é bandeirada Mão nossa bomba é desabubada E no triângulo é triângulo Toque sanfoneiro, um porró bem animado Com cabeça de chachado, tá poeira levantada Toque sanfoneiro, que as mulheres estão visando Poli-prostortando, castigando a nova larga Toque sanfoneiro, mostra que é velho, macho Caprichina os oito, faz até o dia variar Toque sanfoneiro, toque porque a gente quer se espalda Toque sanfoneiro, toque porque a gente quer dançar Dedo no cor é bandeirada, vamos lá, vamos ver essa velada Que no triângulo é triângulo, e dentro de mim vale uma rosada Dedo no cor é bandeirada, vamos lá, vamos ver essa velada Que no triângulo é triângulo, e dentro de mim vale uma rosada Segura! Segura! Passou! Toque sanfoneiro, um porró bem animado Com cabeça de chachado, tá poeira levantada Toque sanfoneiro, que as mulheres estão visando Poli-prostortando, castigando a nova larga Toque sanfoneiro, mostra que é velho, macho Caprichina os oito, faz até o dia variar Toque sanfoneiro, toque porque a gente quer se espalda Toque sanfoneiro, toque porque a gente quer dançar Dedo no cor é bandeirada, vamos lá, vamos lá, vamos ver essa bombada Que no triângulo é triângulo, e dentro de mim vale uma rosada Dedo no cor é bandeirada, vamos lá, vamos ver essa bombada Que no triângulo é triângulo, e dentro de mim vale uma rosada Dedo no cor é bandeirada Como é que é? É de andar Vendo como olha com a moça Pela no colo é uma mulherada Se a merda ou se segura Você é velho? Puxa a cor sensível, meu filho Puxa a cor sensível